Durante o acontecimento da pecuária, muita gente está envolvida para que tudo seja como planejado. E olha que a PUC marcou presença com alguns alunos dos cursos de Agricultura e Pecuária. Quando a SGPA promove uma exposição, ela abre um espaço magnífico para que a gente possa trazer os alunos da PUC Goiás. E aí ressalto aqui que essa parceria PUC Goiás-SGPA dura desde 1995, com o curso de zootecnia. E logo mais agora os cursos também de Veterinária, Agronomia, Biologia. Então é importantíssimo. O aluno ele prevê um conhecimento, ele prevê um estudo, ele prevê umas habilidades na universidade. A gente leva ele essa previsão, esse estudo, esse desafio e ele vem para cá através de atividades, de recepção do gado, pesagem, mensuração. E principalmente aqui nas questões de avaliação do rebanho, através dos julgamentos que é feito dentro da exposição, como uma atividade que ele, com certeza, vai levar numa experiência muito grande para a sua vida profissional. E para ajudar na organização, essa união só traz benefícios. A gente viver com esse pessoal diariamente, vai agregando muitos conhecimentos para a gente tornar um excelente profissional. Durante os 10 dias da exposição agropecuária, os acadêmicos dos cursos de zootecnia, medicina veterinária, agronomia e biologia participaram auxiliando em alguns processos, seja dos cuidados e até mesmo da parte do julgamento dos bois de corte. Isso agrega muito conhecimento a todos eles que estão no campo de método científico e de estudo para a vida profissional. A Raiane é egressa da universidade. Ela que vivenciou várias coisas durante o estágio, hoje trabalha como técnica no julgamento de exposições agropecuárias. No caso do julgamento, era uma coisa que eu não tinha nenhum conhecimento e foi dentro da universidade. E estágio que me despertou esse gosto, esse amor que eu tenho hoje pelo julgamento e foi muito importante. Para a Júlia, não é muito diferente. Ela está sendo monitora no julgamento de raças bovinas desde o início do evento e a cada dia descobre novidades do universo de sua profissão. A gente aprende muita coisa aqui dentro. E qual que é o pensamento lá da Júlia, futura médica veterinária? Ah, muda muito, né? Por enquanto eu estou pensando ainda se eu vou querer mexer com gado de corte, mas é uma área boa, né? Eu estou pensando sobre isso ainda. Ao todo, mais de 100 alunos participam da exposição agropecuária. E para o professor Bruno, é muito importante ver que todos eles estão empenhados em conhecer a prática do trabalho. Quando forma, a gente incentiva muito o nosso aluno a ampliar uma visão de estudo e conhecimento na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que ele vai também depois vivenciar isso com maior experiência científica. Então, portanto, eu acho que a garantia que esse aluno tem de conhecimento é fabulosa quando ele busca ele e a gente consegue atingir ele de uma forma bem interessante. Legenda Adriana Zanotto